Saudações Redbangers! Estil na área passando mais uma vez aqui pelo canal com mais uma nova edição do Momento Underground, edição super especial, trazendo para vocês aí as 10 hordas que estarão presentes na próxima edição do evento Brasília Ritual Final Attack. Lembrando aí que o evento ocorre aqui na cidade de São Paulo nos dias 25 e 26 de março, está muito perto meus amigos. Semana passada trouxemos até vocês aqui no Momento Underground a Horda Morbocida, Horda Americana e na outra semana, semana anterior, trouxemos aí a banda do Canadá, o Blasphemy, que vai fazer aí um espetáculo mais um massacre aí. O evento Brasília Ritual, né, Final Attack, vai trazer duas noites, dessa vez aí, trazendo uma celebração brutal para você que já adquiriu seu ingresso e se você ainda não adquiriu, não perca tempo, meus amigos. Está rolando aí um combo, se eu fosse você, adquiria já os dois. E lembrando também, você que vem de cidades vizinhas ou de outros estados, na descrição tem aí links de hotéis próximos ao evento. Então, vamos aí ao cronograma desse grande, espetacular evento. O evento que inicia no dia 25 de março, lá no Hangar 110 e a abertura das portas será aí às 16 horas em ponto. A Horda Castifaz aqui do Brasil, às 17 horas, estará abrindo esse grandioso evento. Na sequência, mais duas Hordas do Brasil, o Bode Preto e a Horda Mausoléu, inclusive aí o Mausoléu, segundo, né, a Horda, estará se apresentando pela última vez em um palco, então não percam. Na sequência, vem as duas Hordas do Canadá, o Death Warship e a Horda Blasphemy. Já no dia 26 do domingão, a abertura das portas será mais cedo, às 14 em ponto. E a Horda Tormentador aqui de Minas Gerais, abre o evento às 15 horas. Na sequência, a banda finlandesa Witchcraft, lembrando aí que o Witchcraft terá aí, né, a participação especial de Sodomatic Slaughter da Landa Berrerity. Na sequência aí do Witchcraft, teremos aí o Gotsammy, o Mystifier e a Horda Morbosida. Ingressos à venda, primeiro dia, R$ 235,00. E no segundo dia aí, ó, para os dois dias, R$ 400,00, o combo limitado em 666 ingressos por dia. E agora, teremos aí mais uma vez o nosso grande aliado aqui do canal, o M-Profanador, trazendo mais uma grande Horda que estará nessa grande celebração e brutal metálica. Saudações Família Underground, Saudações Família Power Thrashing Death. Dando sequência aos nossos comentários a respeito do cast do Berradeiro Brasília Ritual Festival, Brasília Ritual Festival Final Attack. Conforme comentado na edição anterior do Momento Underground, hoje nós vamos falar de uns pilares da cena do Metal Negro Nacional. Eu falo do Mystifier. Oriundo da Bahia e formado no ano de 1989, o Mystifier, para este que vos fala, constitui um dos cinco pilares do Black Metal Nacional, sendo os outros quatro pilares o Vulcano, o Impulity, o Amen Corner e o Sarcófago. E foi justamente o Sarcófago, mais precisamente o Sarcófago da época do aclamado álbum Wing, quem exerceu as maiores influências no estilo inicial do Mystifier. Apresentando também um Black Metal característico, com pitadas de bandas como Blasphemy e Bear Heritage, também da escola grega de bandas como Necromante ou Varatron, o Mystifier, entre várias demos splits, possui cinco full lengths, sendo que os dois primeiros, o Ica e Goetia, são clássicos absolutos do Black Metal Nacional e Mundial. Aliás, falando do primeiro e mais brutal, o álbum O Ica, a apresentação do Mystifier no Brazilian Ritual deste ano, traz a participação especial de ninguém menos que Mel Nino Soem, o vocalista original do Mystifier e o responsável pelos vocais neste álbum. Ainda falando sobre o Mel Nino Soem, pseudônimo que a título de curiosidade é a frase Eu Não Sou Ninguém, que foi a resposta que Pazuso deu ao Padre Merwin no clássico filme O Exorcista, quando ele se perguntou o seu nome, muita gente considera que ele foi o melhor vocalista que já passou pelas fileiras do Mystifier. É uma escolha difícil, uma afirmação difícil, é uma banda que contou com membros como Leandro Castifas e o atual vocalista Diego Dourdem, e que tem como membro único original o lendário Armando Beuzebú. Inclusive, falando do talentosíssimo Leandro Castifas, ele também vai fazer parte do cast do Brazilian Ritual Final Attack, e portanto vai ser o personagem principal do próximo Momento Underground. E é isso aí, eu vou ficando por aqui no próximo Momento Underground, nós estamos aqui, conforme já foi prometido, com o lendário Leandro Castifas. Com você, Reinaldo. É isso aí, Bangers, vocês acabaram de conferir M. Profanador trazendo aí mais uma grande horda que estará nessa última edição do Brasília Ritual Final Attack, a horda Mystifier. E como o próprio M. Profanador falou, teremos aí a chance, né, de ver o Mystifier aí com três vocalistas. Vai estar o Mernon Suan, né, que gravou o clássico Ica. Vai ter o Leandro Castifas, né, que teve presente também no Mystifier, e fez história. E vai ter aí o atual vocalista, o Diego Dourdem, né, grande guerreiro aí da cena, ele que também tem um grande estúdio lá em Recife, o Dark Side Studio. Teremos aí a oportunidade, quem sabe, de ver os três vocalistas em cima de um palco. Com certeza vai rolar alguma surpresa. E em falar, né, em surpresa, essa semana já vai ser disponibilizado aí as camisetas do evento. Então, se você adquiriu na pré-venda, na quinta-feira a organização já vai estar te enviando através dos correios. E se você é aqui de São Paulo, como eu, não custa nada, vai até lá a Galeria do Rock, Loja Multileixo, adquira a sua camiseta. E se você ainda não adquiriu o ingresso, aproveita já, adquire também o ingresso. E tá rolando um combo bacana, né, a organização tá disponibilizando, além da camiseta, né, do Brasília Ritual Fine Attack, ele tá disponibilizando a camiseta do evento que foi cancelada devido aí ao Covid-19. Então, confira na tela aí agora. Na descrição desse vídeo tem aí o link direto pra você tá adquirindo tanto a camiseta como também o ingresso físico, meus amigos. E, como nas últimas edições, né, eu trago uma indicação, vocês ouviram aí de fundo aí, ó, essa grande horda, o duo, né, que estará se apresentando nessa última edição do Fine Attack, o duo Tormentador e o álbum Morte Negra. Eu vou deixar na descrição o link pra você tá adquirindo esse trabalho que foi lançado através do selo Brasília Ritual Records. Bem, o momento Underground vai ficando por aqui. Não se esqueça aí, ó, deixar seu like, deixar sua opinião. Já comprou ingresso? Ainda não comprou? Deixa aí, ó, na descrição aí o seu comentário. Bem, vamos ficando por aqui. Até mais, Redbangers!